Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e nessa videoaula vamos falar sobre o utilitário apt-cache no Linux esse utilitário é utilizado em distribuições Debian e seus derivados e sua função é manipular e obter informações sobre os pacotes no cache do apt da ferramenta de pacotes avançada então, mãos à obra temos aqui alguns exemplos do apt-cache temos o apt-cache pkg-names, stats e dump o apt-cache pkg-names é um comando que mostra os nomes de todos os pacotes presentes no cache o que é esse cache? o cache é a lista de pacotes que o seu Linux conhece os pacotes que ele conhece e sabe onde ir buscar para fazer a instalação no seu computador caso você utilize uma ferramenta de instalação como o apt-get ou outra similar então se você quiser olhar o cache do apt para saber quais pacotes o seu computador reconhece você pode utilizar o apt-cache pkg-names então vamos lá para o Debian para fazer uns testes eu vou digitar aqui eu vou digitar aqui apt-cache pkg-names e ele vai me listar os nomes de todos os pacotes que estão presentes nesse momento no cache os que ele reconhece então, Enter está aí, esses são os pacotes veja que ele passa a lista rapidamente, óbvio, não dá para ler então eu vou cancelar a lista com o ctrl-c aqui no teclado e vou fazer o seguinte para a gente conseguir ler o conteúdo dessa lista eu vou dar um apt-cache pkg-names e aí eu vou fazer o seguinte eu vou redirecionar a saída desse comando para um outro comando chamado de comando less o comando less vai paginar essa saída ele vai mostrar todo o conteúdo página por página, uma por vez e você vai poder se movimentar pela saída do programa utilizando a setinha de direção do teclado assim você consegue ler o conteúdo então eu dou um pipe pipe é esse caractere, que é uma barrinha na vertical aí no seu teclado deve ficar do lado da letra Z espaço e escreva a palavra less que é um comando também do Linux que vai fazer a paginação para a gente então agora eu pressiono enter e pronto, ele mostra uma página é uma tela no caso de listagem de comandos e aí você pode se movimentar com as setinhas do teclado para baixo e até voltar para observar então com o comando apt-cache pkg-names você consegue localizar todos os pacotes que estão presentes no cache no momento claro que é interessante você aplicar algum tipo de filtragem nesses pacotes porque tem pacote para caramba aqui tem mais de 20 mil pacotes talvez para sair do less perceba que aqui no cantinho inferior ficam dois pontos você tecla a letra Q aí no teclado e ele volta para o prompt vou fazer o seguinte agora vou limpar a tela e vou dar um apt-cache pkg-names vou usar aquele pipe de novo só que agora eu vou usar um comando chamado grep g-r-e-p o grep é um filtro aí ele vai filtrar a saída do apt-cache pkg-names que é uma saída grande e vai mostrar apenas alguns itens que eu vou especificar através desse filtro e para isso aqui na frente depois de dar um espaço eu coloco uma palavra chave que vai ser a palavra chave que eu vou usar para filtragem por exemplo quero ver apenas os pacotes relacionados com fontes eu escrevo fontes apt-cache pkg-names pipe esse caractere, essa barrinha na vertical chama-se pipe ela vai redirecionar a saída do pkg-names para o comando grep e o grep vai aplicar o filtro com a palavra chave fontes que eu digitei ali na frente então pressiono enter veja, ele mostrou um monte de itens todos relativos a fontes todos relativos a fontes posso fazer o seguinte também redirecionar ainda a saída do grep de novo com pipe para o less aí ele mostra a saída página a página eu posso ir para frente e para trás fiz dois redirecionamentos letra aqui para sair vou mostrar de novo o comando clear que é esse aqui apt-cache pkg-names pipe-grep-fontes significa filtre todos os pacotes do cache que tem a palavra fontes e depois pipe-less essa filtragem divida em telas dá uma por vez para a gente poder se movimentar e ter a chance de ler todo o conteúdo beleza? bom, não se preocupe muito com o grep e com o less nesse momento porque o objetivo dessa aula é falar do apt-cache bom, vamos ver outros usos do apt-cache vamos lá para a apresentação você pode usar o stats e o dump o stats mostra estatísticas básicas do apt-cache e o dump mostra um despejo do cache inteiro todas as informações que tem dentro do cache de uma vez não só os nomes dos pacotes mas toda a informação que tiver lá dentro então vamos ver os dois comandinhos aqui apagar esse cara apt-cache stats ele mostra uma estatística basicona sobre o apt-cache sobre o cache do apt-cache total de pacotes ele está me falando aqui que conhece 46.407 pacotes subestimei ele dizendo mais de 20 mil são muito mais do que 20 mil pacotes normais, virtuais versões distintas versões descrições, dependências tem um monte de informações básicas sobre esses pacotes vou dar um clear agora vou dar o apt-cache dump apt-cache dump dump eu despejo ele vai despejar o cache inteiro na tela então olha o que ele vai fazer um monte de informações da mesma forma a gente pode paginar e filtrar então dou um ctrl c para parar a tela e vou dar de novo um apt-cache dump pipe less para a gente poder visualizar o conteúdo enter e agora ele para no final da tela dá para a gente ler o conteúdo você percebe que ele traz o nome dos pacotes a versão file o arquivo onde no computador está esse pacote as dependências na frente da palavrinha dependes quer dizer esse pacote depende de algum outro sim ou não linguagem de descrição os hashs md5 são arquivos de segurança etc ele faz isso para todos aqueles 46 mil pacotes que a gente acabou de ver por isso ele é bastante grande você também pode aplicar aqui a filtragem se você quiser com o grep e o less como a gente acabou de fazer beleza então essas são algumas opções do apt-cache então letra Q para sair limpar a tela vamos lá para a apresentação porque há mais opções do apt-cache ainda bom temos o apt-cache search que é bem legal vamos supor que eu queira instalar um programa e eu não sei qual é o pacote que instala esse programa então eu posso dar um search por palavra-chave e ele vai me trazer todos os pacotes relacionados com aquela palavra-chave específica o apt-cache show ele dá uma descrição breve sobre um pacote em particular então depois que eu descobrir qual é o nome do pacote eu dou um show pacote e ele vai trazer informação sobre aquele pacote em particular então vamos lá testar esses dois exemplos vamos fazer o seguinte vou dar um apt-cache search digamos que eu quisesse instalar um um emulador de jogos aqui no meu Linux eu quero instalar um emulador do Atari do antigo Atari não sei se todo mundo aí conhece o Atari um videogame antigo mas digamos que eu não sei exatamente qual que é o pacote que eu preciso instalar baixar não sei o nome não sei nada só sei que o videogame chamava-se Atari Atari é minha palavra-chave então eu vou dar um apt-cache search espaço Atari e ele vai me trazer todos os pacotes relacionados com a palavra Atari então eu pressiono enter ele trouxe alguns pacotes para mim ele encontrou aqui um, dois, três cinco pacotinhos então tem a descrição tem o nome do pacote na primeira coluna e na segunda coluna uma descriçãozinha básica um deles é o Stella ele disse que o Stella é um emulador do Atari 2600 para SDL e o sistema de janelas X o X esse cara é o cara que roda aqui no Linux para a gente os outros também tem seu uso mas esse aqui é o mais comum então vamos supor que eu queira instalar o Stella aí eu posso utilizar o apt-get install como a gente viu na outra aula e fazer a instalação do pacote agora que eu descobri o nome do pacote mas eu posso fazer melhor eu posso usar o apt-cache show para observar informações extras sobre esse pacote então eu utilizaria deixa eu limpar a tela clear eu dou um apt-cache show e o nome do pacote que é Stella que a gente acabou de descobrir dou um enter e ele traz um monte de informações extras sobre o pacote o nome do pacote a versão disponível é 3.7.2-1 tamanho depois instalado quem mantém esse pacote é o Debian Games Team que é até um um e-mail dos caras aí arquitetura 38m 32 bits as dependências dele descrições etc home page tem uma página estela.sf.net você pode entrar lá para pegar mais informações e assim por diante então rapidamente a gente obteve informações sobre esse pacote tá bom dá para a gente fazer mais coisa ainda nós temos aqui ainda o apt-cache show pkg espaço pacote esse mostra uma informação mais generalista sobre o pacote um pouco diferente apenas do show pacote e o apt-cache depends pacote ele mostra de quais outros pacotes o pacote especificado depende então se ele tem alguma dependência se precisa instalar algum outro pacote antes de instalar o pacote atual vamos testar esses dois lá no nosso emulador do Atari então vou limpar a tela vou dar agora um apt-cache show pkg e o nome do pacote no caso stella no nosso exemplo tá entra aí ele mostra uma versão mais generalista o pacote a versão o descritor de linguagem tá o endereço do arquivo e as dependências dele ali embaixo listadas que são essas bibliotecas todas aí beleza então tranquilo e o outro comando é o apt-cache depends mostrar as dependências do pacote stella dois l's aí ele diz que ele depende dessas bibliotecas todas a gente também viu lá no show pkg também mostra essa informação então ele depende dessas bibliotecas libc6 gcc1 png12 etc tá e pré depende do dpkg que é o programa instalador inclusive a gente vai ter uma videoaula falando sobre esse programa dpkg beleza então isso aí esse foi um geralzão sobre o apt-cache mais uns utilitários para você fazer o gerenciamento de pacotes juntamente com o apt-get por exemplo espero que você tenha gostado teste os comandos aí na sua máquina aproveite para se inscrever aqui no canal da boson treinamentos e curta lá nossa página do facebook boson treinamentos beleza obrigado pessoal e até a próxima e até a próxima